Viu Maro Ferreira de Curações O Româncio Cotocantins Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor que você passou para me renascer Mamãe, tudo que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me agudia Quando precisava de carinho ganhava Se fosse de noite ao mesmo de dia Mamãe, você é um amor Que completa de amor Paz e magia Fica pra você a minha história Dedica a você a minha poesia Finge aqui no coração Essa bela canção para contar a minha vida Dizer que mamãe é a raiz de todos Esse meu sucesso no palco da vida Viu Maro Ferreira Divulgações O Româncio Cotocantins Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também na hora de dor que você passou para me renascer Mamãe, tudo que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me agudia Quando precisava de carinho ganhava Se fosse de noite ao mesmo de dia Mamãe, você é uma flor E completa de amor Paz é meu guia Fiz só pra você a minha história Dedica a você a minha poesia Fiz aqui no coração Essa bela canção para contar a minha vida Dizer que mamãe é a raiz de todos Esse meu sucesso no palco da vida Esse meu sucesso no palco da vida Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Quem já passou a noite Sofrendo e bebendo Por quem te deixou Meu barco e reina Divulgações E se apontou grandinhas Vou nem ligando Se estão falando mal de mim Só porque estou sofrendo assim De um mal que dói no coração Vou nem ligando Se me der pra quem não me amava Entreguei a uma pessoa errada Ah, doendo, mas eu tô levando Quero saber quem é que adivinha Se é paixão ou é cama vazia Se o coração pudesse segurar A gente não sofreria Quem já monta em culpa no cartório Conhece bem o que é solidão Se estou errado Alguém me corrija Ou me dê razão Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Quem já passou a noite Sofrendo e bebendo Por quem te deixou Levante o dedo aí Quem já se entregou A uma pessoa errada Que não te deu como Que já passou a noite Jogada na rua Aguentando a dor Quero saber quem é que adivinha Se é paixão ou é cama vazia Se o coração pudesse segurar A gente não sofreria Quem já monta em culpa no cartório Conhece bem o que é solidão Se estou errado Alguém me corrija Ou me dê razão Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Que já passou a noite Sofrendo e bebendo Por quem te deixou Levante o dedo aí Quem já se entregou A uma pessoa errada Que não te deu como Que já passou a noite Jogada na rua Aguentando a dor E aí você escolhe amor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga E diz que o bom da vida É ser seu tempo Me diz a tia Antoa como foi Procurar alívio Pra suger Beijar umas quatro E me pôr Com beijos que não tem Gosto de ser Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém percebe Do que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém percebe Do que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Ah, 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 ah Viu Mar Ferreira Divulgações O Potência do Corrondins Aí você escolhe a minha dor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga E diz que o bom da vida É ser E diz adiantou Então eu vou Procurar alívio Pra você Beijar umas quatro Com beijos que não tem jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém percebe Do que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém percebe Do que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém percebe Do que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém percebe Do que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era O meu bota retrata sem sua vó Mesmo de jantar agora é só um só Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Não, não, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver Sem ti E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se fosse sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nas seis noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se fosse sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nascer em noventa e três E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se fosse sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nas seis noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se fosse sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nascer em noventa e três E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Sou oi, com o peito gritando Te amo, te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser o nada Como é que vou guardar todo esse amor Que tem no meio Me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra dar Ficar tão perto assim na sua porta E não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Se não disser que se apaixonou por alguém É nesse dia É nesse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Sou oi, com o peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Sou oi, com o peito gritando Te amo, te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E não dizer que se apaixonou por alguém É nesse dia É nesse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Sou oi, com o peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Sou oi, com o peito gritando Te amo, te amo Te amo Quando eu te pede perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia será Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Um cantador Quando você bateu naquela porta O mundo desampou Quem disse que o homem não chora Muito sem cantor Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pede perdão Você virou a cara Você virou a cara Eu me disse um milhão de não E me mandou embora Quem falou que ia doer Mais que um dia será Mais que um dia será Mais que um dia será Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Com tanta dor Homem chora sim 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 5 dias 5 dias Uma hora É que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu Conto no cedo Conto os beijos Que eu te dei A saudade Acumulando Acumulando Já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar condicionado 15 A gente zoando A TV no balão Mais alta A gente se amando O que é que cê tá esperando? Oh 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 E já pensou O ar condicionado 15 A gente zoando A TV no balão Mais alta A gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Cinco dias Uma hora Que eu não te vejo No relógio No relógio Conta as horas Enquanto eu Conto no cedo Todos os beijos Que eu te dei A saudade Acumulando Acumulando Já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar condicionado 15 A gente zoando A TV no balão Mais alta A gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você E já pensou O ar condicionado 15 A gente zoando A TV no balão Mais alta A gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Você jurava que me amava Eu confiei em suas palavras Mas você me enganou Me desprezou E agora eu já tenho Mostrar Que você já quer voltar Mas no meu coração Não há outro lugar Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou Meu coração E agora chora coração E agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração E agora pode me esquecer Agora chora coração Você não me deu valor Mesmo que me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora chora coração Agora se arrependeu Agora se arrependeu Você não me desprezou Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, sei porque tudo acabou Sem você eu sou um sonhador, sem noite sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Trista acordar e saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um cego pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai Cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui E nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca vi ninguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comentam de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui A vida vai Cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Tchau, 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 tchau Música Aí você escolhe amor ou bom Aí você arruma o seu papel E sai com aquela sua amiga só E diz que o bom da vida é ser seu Me diz adiantou como foi Procurar alívio pra suger Beijar umas quatro ou cinco pontos Com beijos que não tem gostinho de ser Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém percebe o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém percebe o que você tanto espera Eu era, eu era Enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Do seu coração E traia na minha cara Mas quem ama nunca vê O único a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel E aí me veio Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Oh 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 Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você jurava que me amava Eu confiei em suas palavras Mas você me enganou, me desprezou E agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração não há outro lugar Você mentiu pra mim, me deixou na solidão E agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora chora coração E agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Chora coração Não sou eu que vou sofrer Não sou eu que vou sofrer Liza e a sua roxa Você mentiu pra mim, me deixou na solidão E agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora chora coração, e agora pode me esquecer Você não me deu valor, você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração, e agora pode me esquecer Você não me deu valor, você me desprezou Não sou eu que vou sofrer, chora coração Chora coração Pensa na lavada de swing, boi É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor A gente fala mesmo Oh Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Vilma Ferreira Divulgações Com moral de Toca Tis A S Gravações Peça no som de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, paixão Se é pra falar de amor Que o fascinante Fala mesmo Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher é bandida E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Minha família em Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins É o caminho em Tocantins Assim, antes de volta, pra minha família